E... Fala gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Space 2 Episódio 11 Voa caixa Caralho, a caixa foi infinita galera A de eterno, olha lá Caralho Bom galera, vamos voltar aqui no nosso episódio aqui, mano Continuar aqui a nossa história Vamos dar upgrade nas coisas Na nossa bank Eu tenho dois nodes Dois power nodes Vamos dar upgrade aqui E eu vou deixar uma caixa Eu vou deixar um node, galera Eu não vou dar upgrade no outro node, não Vamos deixar um node aqui com a gente E simbora, galera E simbora continuar aqui com a nossa Fuga Vamos atrás da Ellie e dos straws Ver o que aconteceu com eles Punição Simbora Bom, galera Ah, é verdade, né Diogo Troia, discípulo Todo mundo que vem dando like nos vídeos E aparecendo nas lives aí, ó Ian, Chaves Metaleiro Chuchu, guerreiro chinês Pessoal que aparece aí, mano Porra, vocês são legais pra caralho, mano Apareçam mais aí, ó Pra gente bater o papo E vê se comenta nos vídeos, pelo amor de... Eita porra, mano Jurassic Park, galera É o Jurassic Park Vem, filha da puta Esse inimigo é muito chato, galera Pô, explodiu os três Meu irmão Matei tudo Caralho, matei tudo, velho Eu tô afiado hoje, cara Porra, eu tô afiadaço Tô igual uma lâmina Eu pensei que aquela bomba que eu coloquei Você explodiu uma vez só, mano Explodiu três de uma vez Eu gastei toda a munição num lugar só Me senti meio burro por alguns segundos Mas aí eu voltei a ser inteligente Quando eu exterminei todos os bichos Vambora Hum, que lugar é esse? Eu gosto Por que você fez isso, Strauss? Eu não me senti Eu pensei que ela só podia Eu tive que fazer um Step 3 O que você não me senti? O que é o último passo? Ela É o que você tem medo Que eu me senti ela Destruir o marker Mas você tem que ajudar Você precisa ver Step 3 Nossa O Strauss tá meio doido Deixa eu ver se o OBS não tá trolando Aê, tá bonitão Galera, eu tenho gravado alguns jogos no canal Que tão bem pesados Assim E o PC não tanca Tipo aquele jogo do Rei Arthur Pra fazer ele rodar Eu tenho que reduzir as configurações E a gravação fica meio ruim Só pra avisar vocês que Não é todo vídeo do canal que fica ruim, tá? É porque o PC não aguenta E eu prefiro dizer pra vocês que a qualidade não ficou tão boa Do que não gravar Porra Eu prefiro trazer os jogos Do canal Mesmo eles estando fodidos Pra no futuro eu olhar e falar Olha o quanto que o canal evoluiu Ô caralho Passou um bicho correndo aqui, mano Passou um bicho correndo pra lá Olha o note Haha Tá Ih, mano Cocô Cocô, olha Morreu Morreu também Me dá dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Matei Morreu mesmo? Morreu Ahn Vou jogar fora você, irmão Quero esses Slimehacks Beleza Mais um Power Node Agora a gente tem três Poxa Não tem nada pra cá Vambora Não tem por que pegar a cura A gente já tá full Ué, não morreu não, desgraçado Morreu? Caraca Não morre ele Nossa, não morre, cara Por que que esse daqui não morre? Os outros morreram Quando eu fiz a estratégia De jogar o negócio em cima Tá, vamo lá Ahn Vou vender uma cura Peço desculpas Curinha Ahn Você fica Você fica Ahn Olha Contact Bin Cara, eu tô afim de usar essa arma, galera Eu tô afim de usar essa arma, mano Esse Contact Bin Ele é tipo uma Uma escopeta Zona Muito legal Essas roupas roubadas De DLC Eu não vou usar, não Tá, seguinte Eu vou comprar Tá, é o seguinte Vou vir aqui Ahn Eu vou colocar o Contact Bin No lugar do que? Vou colocar no lugar dessa aqui Do Detonator Move Eu gosto muito do Detonator Eu não vou vender Pronto Compro o Contact Bin Cadê a munição do Contact Bin? Ahn Contact Energy Acabou a munição É tipo Você tá 4 mil A porra da munição Tá Essa é uma arma Que precisa dar upgrade, mano Ela é uma arma muito, muito legal Vou salvar aqui nessa merda Vou salvar embaixo, vai A gente vem assistindo, ó Likezão e comentário Eu nem sei se eu já pedi isso, né Ó, tem bicho ali, ó Tem bicho ali, tá vendo? Ah, eu errei a porra do tiro Vai Do D O alien explode, mano Com a Contact Bin O Necromorph explode quando você acerta ele Ih, caralho Eu quero usar aquele braço ali pra mim Essa pedra aqui, dá pra jogar neles? Creio que dá pra jogar nos inimigos Nossa, o braço do bicho parece uma manga O braço de vocês vai ficar assim, galera Se vocês não arrumarem namorada Eu arrumar namorada Nem que seja uma gorda Ah, vambora Explode essa merda aqui Tenho mais explosivos aqui Tem que passar por aqui Mas tá fechado A gente abre essa merda aqui Eu tô ouvindo os bichos Eu tô, tipo, ouvindo bicho Caramba, mano Que que é isso? Eu mal escutei o bicho O bicho já me vomitou na cara ali Tá, é pra descer Descer É tão bom quando eu não me lembro das coisas do jogo Que eu acabo gostando mais Boa, Contact Bin Nossa, eu perdi vida Contact Bin da Hit Kill, galera De alguns inimigos Se você segurar o tiro até o final Explodir Nossa, eu tomei duas cuspidas Cadê o outro bicho? Toma, desgraçado Pega a cura Explode Explode Que arma boa, mano Tá, choque no bichinho É aqui Olha, olha aquilo, olha aquilo Tá, puta É a gangue gangrena Aquilo ali, mano Menina super poderosa Pode deixar chegar, não É tudo criminoso Tudo bandido Tudo bandido Esses bichinhos Tudo bandidinho Cadê? Tira a bateria daqui Que tá estragada Escangalhada Escangalhada Ah Joga lá Eita, porra Liguei a luz Ei, caralho Tô ouvindo outros bichos É o bebê demoníaco É aquele jogo lá Que o pessoal joga Prega na parede Explode Nossa, explosão vôla Morre Os bichos são infinitos aqui Não é possível Acho que não são, não São infinitos aqui ou não? Não, não são, não Tem que fazer descer o elevador Por alguma razão Ah, aqui O que eu sinto é que eu não quero Ele vomitou duas vezes Ele errou duas vezes Isso aqui é ter uma mira boa, mano Isso aqui é ter uma mira boa, hein O bicho tem a mira melhor do que a minha Caramba, mano Eu pensei que eu fosse Conseguir tacar A bomba E ficar olhando eles explodirem Mas eles correram demais ali Ali embaixo não abre Eu jurava que a porta de baixo abria Atenção shift workers Be mindful of the nearest survival chamber These are your only hope of survival Should a cave in occur Beleza Beleza Uma coisa brilhou ali Ah, é Aqui no cima que brilhou Buniçãozinha Ele arrancou o olho dela Ele arrancou o olho dela Caramba, renowned L É uma espécie de descanso! A gente não tem mais um dia! É uma espécie de descanso! É minha! Ellie morreu! Ela não ajuda! Mas você vai, Isaac. Você vai ver. Isaac! Ele está fugindo! Mais profundo nas minas! Eu tenho problemas nisso também. Fique em algum lugar seguro. Eu vou tentar. A gente literalmente foi tacado no espaço agora. O que é para fazer aqui? Ah, já sei. Para virar esses lasers para longe da passagem. É para virar os lasers para longe, não é? Pega aqui o oxigênio. Exatamente. Thermite, né? O negócio de fogo. Pronto. Aí o laser vai para outro lugar. Pode crer. Mas será que não tem item para pegar aqui, não? É pra isso? É pra cá. É prazer! Não, não. É prazer. É prazer. É prazer. Cadê? Tá faltando um aonde? É isso daqui? É justamente esse daqui que tá faltando. Acho que é isso, galera. Deve ter uns negócios espalhados pelo mapa, mas, porra, não precisa pegar, né? Não tem necessidade de pegar. É aqui dentro. Ai, 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 ai. Nossa. Caramba, cheio dos bichos aqui, mano. Cheio dos bichos que cospe negócio ali. Clod. Clod. Pronto, matei um, dois, três. Vambora. Pedaço do corpo voando pra tudo quanto é lado ali. Ellie, eu estou de volta dentro. Onde você está? Onde está o Strauss? Estou seguro por agora, mas ele perdeu. Eu acho que ele está vindo para você. Ah, eu encontrei algo que você vai querer ver. Aqui é o meu local. Oh. Rápido e saiba aqui. Eu não estou em forma de lutar. Eu vou chegar lá como rápido que eu puder. Estou seguro. Eu não estou errado, galera. Agora eu estou em dúvida. Vamos embora. E aí 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 Olha lá os bichinhos Isso aqui no chão Acho que dá dano em área Mas não matou tudo Infelizmente Infelizmente não matou tudo Pronto Vai tomar tiro Explodiu Juntos dois Juntos dois Droga Eu errei o... Não sei como que eu errei aquilo ali Um power node escondido Como eu vi ele Eu não sei Morreu Joguei os pedaços Caralho Mano do céu Eu fiquei jogando os pedaços do bicho nele pra ver se morria Tentando achar o pedaço certo Tentando achar o braço Beleza Beleza Advanced suit Advanced suit Eu acho que eu preciso Tá peraí É muita munição de linehack né Droga Vamos pegar os pedaços do bicho nele Vamos pegar o semicondutor Peraí mano Peraí que ficou Ficou um negócio aqui no chão Ah caguei Ah caguei Vambora A gente pegou muito dinheiro Pra esses semicondutores Ah tá cheio de merda Cheio de cocô aqui mano Tá eu vou dar um tiro aqui em você Morreu Vambora There you are Tross What are you doing? You have to face her for me Tell her I didn't mean to do it Tross It's me See her It's Isaac Tell her Tross Step three Step three Oh god Why did you do it Stross Caramba Isaac Matou o Stross Velho Vamos ouvir o áudio Alexis If you get this I love you I would never do anything To hurt you Or son After the sessions I've never seen you But you're so mad So angry If you're scared I want you to stop Oh god Why don't you do it Por Please Help me I I I I I I I I Because Por causa dos negros mortos. Por causa dessa infecção. E deve ficar enxergando a família dele. É, é aqui embaixo agora. Eu vejo o que aconteceu com você. Isso é o que aconteceu quando você lutou. Calma! Calma! O marcador? Foi você. Você fez isso. Você fez eu matar. Você fez eu matar, não é? Como é que você ainda não tem certeza quem eu sou? Quem eu sou, Ivan? Eu vou te perguntar mais uma vez para o fim. Estou pronto! Nossa senhora, mano. O Isaac... Cara, o Isaac matou o Strauss porque ele quis, mano. Ficou de raiva que o Isaac matou o Strauss ali. O Isaac perdeu o controle nessa parte. Não foi o... não foi o... Eu fui escolhido por uma missão secreta especial. Descobre todos os sistemas do Strauss. Espero que eu possa lê-los orgulhoso. Apenas-me a graça. Agora a gente tem que ir embora. O Isaac... O Isaac... Acha que... Acha que ele... É... Ele acha que... A voz na cabeça dele fez ele matar o Strauss, mas na verdade foi ele mesmo. Eu sempre me perguntei nessa parte. Mas eu... Depois de um tempo parece que foi ele mesmo. Todas as pessoas estão subjetadas a procurar por acessar as minhas. Os recursos e os precios que a gente vai fazer, vai ser descanso. O medo... O fato do Strauss ter arrancado o olho da Ellie... O fato do Strauss ter arrancado o olho da Ellie... Não! 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 Não entendi-a-a... Caramba Aligning gun Aligning gun não funciona muito bem 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 Eu acabei com a munição da Mynegan, não é possível Tinha tanta munição Caramba Apenas duas pessoas que me conhecem, eu não sou Apenas um amigo, seu amor? Um espelho, um luz, um brilho e um brilho E vai começar a citar esse universo Não me lembro Você está confiando a vida em você Porque você não pode tolerar o fato de eu estou morto Eles não estão responsáveis Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. 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 Por favor.